Um quadro que ficou sumido por quase 100 anos, foi encontrado e vai a leilão e pode chegar a 267 milhões de reais, Ana Paula. A pergunta é, você pagaria 267 milhões de reais? Num quadro? Pois é. Ah, não. Então, mas as pessoas que entendem de obra de arte... É que eu não tenho também para pagar. Eu também não tenho. As pessoas que entendem de obra de arte, elas compram, porque depois elas vêm por 500. É verdade. É assim, gente. O quadro tem a pintura... A máfia dos quadros. Exatamente. O quadro tem a pintura simples de uma moça usando um vestido colorido sobre o fundo de uma parede vermelha. Acredita-se que a pintura represente a filha de uma família judia muito rica que viveu na Áustria e foi feita em 1917. Uau. A última vez que ela foi vista em público, o quadro, foi em 1925. Uau. Estamos em 24, está chegando 25. É, quase 100 anos. Quase 100 anos. O quadro só reapareceu quando o atual proprietário entregou uma casa de leilões para avaliar e colocá-lo à venda. Uau. Talvez estivesse precisando de uma grana, né? Sim, sim. Deixa eu ver se esse quadro aqui vale alguma coisa. Ele será leiloado agora em abril e terá lances que vão variar de 30 a 50 milhões de euros ou, transformando aqui na nossa humilde moedinha, de 160 a 267 milhões de reais. Nossa gente, é muito dinheiro. Paulo Gomes, 267 milhões de reais neste quadro que você está vendo pelo bandfm.com.br, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cara, eu acho que eu dou tudo isso não. Não dá? Mas o Leonardo dá 20, velho. Vendido. É uma piada cultural, piada cultural. Você tem sido essas coisas?